Fala pessoal, vamos iniciar mais uma moldura de isopor. Esse forro que é normal, vamos fazer um tabicado. Visualmente vai se formar um tabicado apenas com placas de isopor. Pessoal, vou ensinar para vocês como cortar a moldura. Lembrando que tem um cortador caseiro no canal, você faz por menos de 15 reais. Placa de 10 milímetros eu vou cortar com 8 centímetros. A de 20 milímetros eu vou cortar com 10 centímetros e a de 30 eu vou cortar com 12 centímetros. Então aqui eu vou cortar com 8, vou fazer uma marcação aqui, 8 centímetros. Do outro lado aqui eu marco 8 centímetros também. Se quiser riscar, pode riscar. Pode pegar uma régua ou alguma coisa que esteja 100% alinhado. Vou encostar ali onde está a minha marcação. Encostou, é só fazer isso aqui galera. Estilete, deitado. É só fazer isso até o final. Olha que top. Olha esse corte aqui, é preciso também, tá? Vou colocar aqui e vou fazer mais um. Só que eu já pego esse aí como medida. Encosta aqui. Vem com o estilete. É só recortar até o final. Cuidado para não sair aqui. Se sair, vai cortar errado. Então sempre que você vem com o estilete, você vem segurando o meio. Você vê aí galera, fácil demais, né? A de 20 milímetros é o mesmo padrão, porém é com 10 centímetros e a de 30 é com 12 centímetros. Vou encortar aqui e já retorno para a gente ir para a instalação. Ou melhor, pessoal, vou cortar mais uma para vocês verem que não tem segredo cortar com o estilete também. Essa aqui é com 10, é a placa de 20 milímetros. Faz uma marcação aqui. Vem aqui do outro lado. Faz uma marcação. Beleza. Ou seja, 10 centímetros, novamente, pega uma régua ou alguma coisa que esteja retinho. Vai encostar aqui, ó. Sempre verifica, tá? Tem que ficar na sua marcação. Caso contrário, vai sair fora o corte. Estilete deitado. Vai passar duas vezes. Agora você não vai conseguir tirar de primeira. Vai passar a primeira vez. A segunda vez você já consegue. Olha só, pessoal. Não muda, tá? Olha o corte. Ah, esfarelou. Pega a placa e faz isso, ó. Observe aí. Olha o padrão. Vamos lá. A instalação aqui. Vamos pegar a placa de 2 centímetros. Vamos encostar. Vem com a próxima. Essa que eu vou colar primeiro aqui é a de 30 milímetros. Então eu vou só dar uns pontos aqui pra ficar. Já ficou. Eu venho com a de 20 do outro lado. Encosto. Venho com a de 30. Já faço isso aqui, ó. Agora eu chego essa até o final. Ela precisa estar encostada ali. Agora eu pressiono, pessoal. Pressionei a primeira placa. Eu venho com a próxima aqui, ó. Pressiono. Muito importante você manter a mesma altura, tá? Não deixa mais alta a placa, porque... Depois fica difícil de dar acabamento. Essa massa que eu usei é massa acrílica pra colar. Pode usar a cola C6000. Se quiser pode usar essa cola que é muito boa. Vamos colocar desse lado pra recortar o pedaço que vai pegar aqui. Você vai fazer o mesmo processo. Encostou. Já vem com a placa aqui, ó. Levanta e encosta a placa. Ainda não vai até o final, porque... Precisa de um pedaço de placa. Eu vou usar isso aqui, ó. Vou usar aqui. Agora sim, eu empurro a placa e pressiono. Ao pressionar, já fica. Agora precisamos recortar... Essa aqui, pessoal. Só empurrar aqui pra ela ficar. Ó. Vem aqui. Faz a marcação. Agora é só recortar. Tenta fazer o coche reto, tá? É. Só lembrando que... O primeiro passo aqui é sempre as placas de 30 milímetros. Depois... Vamos instalar a placa de 10 milímetros. E depois a de 20. Vamos ver se vai dar certo. Show de bola, pessoal. Só passar massa e colar. Passou a massa. Vem aqui, ó. Encosta na outra placa. Só pressionar, pessoal. É como eu falei, né? Mantenha as placas da mesma altura, ó. Zerou. A parte da frente aqui tem que ficar também zerado. Próxima placa é a de 20, pessoal. Vamos encostar aqui, ó. Encostou. Já pode pressionar. Olha só. Do outro lado. Deixa eu só passar uma massinha na emenda. Que eu não passei. Pegar daqui mesmo. Costumo sempre passar a massa nas emendas. Agora aqui, ó. Encosta. Pressiona. Mantenha as placas da mesma altura, como eu sempre digo, tá? Aqui já pressionei, já pressionei aqui. Já vou fazer esse cantinho pra vocês verem como que vai ficar. Agora, placa de 10 milímetros. Vamos encostar aqui. Chegou até o final. Só pressionar. Olha que top, galera. Do outro lado, vamos pegar a placa de 10 milímetros também. Vamos encostar. E já vamos pressionar. Então, os cantos vão ficar nesse padrão que vocês estão acompanhando aí, ó. Top, top, top. E muito fácil de fazer. Depois é só dar acabamento aqui, preencher todos esses espaços que vocês estão observando aí. Vocês vão ver como vai ficar decorado isso aqui. E assim, gastando pouco, né? Placas de isopor aí. Depois eu passo no final do vídeo quantas placas eu utilizei pra fazer esse tabicamento aí. Formar esse sistema de múdulo. Olha como é fácil, pessoal. Aqui do outro lado, ó. Já encosta de 20. Antes de você colocar de 10, você tem que já preencher todos os cantos com a de 20. Custo ali. Só pressionar. Pressionou, já ficou. Beleza. Agora vamos recortar o tamanho que vai pegar aqui, ó. Você vai encostar até o final. Faz a marcação com o estilete. Já recorta. Só manter o corte reto. Observe aí. Não tem segredo, ó. Vamos ver se vai dar certo. Olha só. Casa certinho. Então vamos passar massa, vamos colocar aqui e vamos colocar outra que vem desse lado. Pessoal, olha como é fácil. Eu vou dar o acabamento em todo esse lado aqui pra vocês verem. Porque do outro lado eu vou seguir o meio padrão. Mas eu quero que vocês vejam aí como que fica realmente, tá? Quem não deixou o joinha, se puder deixar o joinha, vamos ficar muito agradecidos. Vou passar as medidas certinho. Quantas placas. Então permanece no vídeo aí que eu vou deixar tudo detalhado. Vou passar até o custo pra transformar esse banheiro. Esse forro aqui é de isopor. Tem todo o passo a passo aí no canal, tá? Então pra quem quer fazer um forro aí super barato e fácil, entra no canal aí que você vai ver esse forro. Top demais. Muito fácil de fazer. Agora eu já vou pegar massa. Já vamos dar acabamento aqui pra vocês verem. Falta terminar. Observe o outro lado ali, ó. Já coloquei as placas, falta colocar a de 20 e a de 10, mas já tá quase no jeito. O que eu fazer aqui é o que eu tô fazendo do outro lado, tá? Então acompanha aqui agora como é fácil dar acabamento, pessoal. Já vou pegar minha massa. Olha a quantidade aqui, ó, na espátula. O acabamento nas emendas aqui, ó, é com o dedo. Vou trabalhar primeiro essa de cima. Olha só, pessoal. Você vai fazer isso. Bem tranquilo pra dar acabamento. Não tem segredo. Muito fácil também. André, você já é acostumado a dar acabamento nas placas. Sim, sou. Mas eu tô mostrando pra vocês aqui que não tem um grau de dificuldade. Aqui é só querer fazer o que qualquer um pode fazer. E o melhor é gastando pouco. Vocês vão ver como vai ficar bacana depois de finalizado essa moldura. Uma buchinha úmida, pessoal. Você vai fazer isso. Retira todo o excesso de massa que ficou, tá? Primeiro você vai fazer esse procedimento pra depois passar por baixo nas placas. Nas emendas. Tem que passar a fita telada. Então vamos limpar aqui primeiro. Tirar todo o excesso pra depois... Pra depois a gente passar a fita telada e dar acabamento por baixo. Telinha de fibra de vidro. Já recortei o tamanho certinho aqui, ó. Só encostar e pressionar que ela já cola. Aqui no cantinho. Encosta a tela. Você vê aí, galera. Chega no final aqui, ó. Se quiser cortar fora, pode. Eu vou recortar fora que é melhor. Recortou, volta lá e cola. O importante é você cortar o tamanho certinho pra não ficar passando. Vou passar ali e depois já vamos passar a massa por baixo. Pode usar a própria massa acrílica, tá? Se quiser fazer com a massa corrida, também pode. É que eu colei com a massa acrílica. Já vou usar a própria massa pra dar acabamento. O acabamento aqui é bem simples, pessoal. Muito importante aqui que você deixe a massa fininha. Passa em cima da tela, ó. Tira todo o excesso. Apenas pra cobrir a tela. Cobriu a tela, não precisa deixar a massa alta. Lixa 220. Pessoal, vamos lixar aqui rapidinho pra... Poder pintar. Como eu deixo a massa fininha, super tranquilo pra lixar. Só quebrar as partes altas. Logo na sequência a gente vai pintar. Hora da pintura, pessoal. Isso aqui é a Smartfinite Colo da Dry Leves. É essa tinta aqui. Observe aí essa tinta. Ela é 5 em 1, tá? Então ela serve como empenho abelizante. Ela evita a fissura, diminui a sujidade, tá? Uma tinta muito boa. É um branco fosco. Olha o acabamento, pessoal. Depois, se você quiser lavar o seu banheiro, o seu forro, você pode lavar. Tá lavando aqui o seu piso. Pode jogar água no teto, porque essa tinta aqui é impermeável. E vamos de resultado final. Pessoal, olha que luxo que ficou esse banheiro. Dá uma olhada aí no nosso sistema de moldura. Olha que show, pessoal. Espaço aqui, ó. O que não era tabicado, se formou esse tabicamento aí que vocês podem observar. Dá uma olhada. Super fácil de fazer. O resultado é essa maravilha, pessoal. Olha que show. Aqui é o reflexo, tá? Tá pegando aqui. Porque a gente sempre coloca bastante iluminação pra mostrar o resultado final, como fica maravilhoso. Olha só, pessoal. Olha o acabamento do forro de isopor. Lembrando que tem todo o passo a passo dessa maravilha, tá? Então, aqui a gente trabalhou nas molduras. O forro a gente fez primeiro. E é isso aí, galera. Se gostar do vídeo, deixa o like. Se não for inscrito no canal, já se inscreve. Deixa o sininho ativado. Sempre que eu chegar com esses projetos bacanas, vocês já vão receber a notificação aí automaticamente. Um forte abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo.